Vamos para a raiva! Oh, Albert! Off the shave! Vou dar a roupa e vai já lavar! Ficou ali e veja o meu saco. O saco ainda está aqui vazio. Olha, era para lavar o cabelo na cara. Outro? Quatro? Esta não é máquina, vai ser aquela máquina. O Nuno Gamos está... Vês que ele de suplente marca mais? Oh, Rui. O que é a lista esta? É a nossa lista, aliás. Não é tua, é a nossa. Há uma coisa que falta aí. Caneca de alumínio e whisky. Ai, é verdade, falta a caneca. E o cadeado não o trouxe. Espera, só para dar a caneca. Estás pronto. Tens aí o cadeado. E falta, olha, o teu cadeado, Felipe. O grande e o pequeno, tens dois? Ele traz dois. O grande e o pequeno, tens dois? Aspirina. Aspirina. Até ali falta alguma coisa aí. Ei, Nelson, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá. Rolo de papel já está, esticadores. Olha, o eixo de roda não leva um. Não levas o eixo de roda? Não. Caraca, vai fazer falta. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. O que estás já com quem? Com os duval. Ah, dizemos que o Estúbolo ia lá ganhar. Com os duval, eu não sei por fazer o motivo. Os elos de engate estavam aí dentro. Pega esse porte, pega que ele suporte. Não sei se não é. O que é que suporte? Para suporte o desprezo. Para suporte o desprezo. Só um pequeno é que pode. Está no outro lado lá. Deixa-te ver o cônico. Já temos um pneu, temos câmaras que nunca mais acabam, ligados para cortar arames. Está no carro, põe em cima. Põe aqui. Este é de código. Então, qual é o código? Camisola, coelha, sabonete. Põe no papel. Suplementos. 042. Chinelas para banho, impermeável para não nos molharmos a tomar banho. Ou só um. Para ouvir. O que é isso, Rui? Preservativos de ouvidos. Contraroncos. Já alguém te roncou, então? Contraroncos. Contraroncos. É para o whisky. Mas é. Onde está a água? E o whisky? Só mais um. Para o Vitor Moraes. É entregaroncos. Para comoça-o. Para comoça-o. O chave de ouvidos. O que é o Chave. É entregaroncos. O que é o Chave. É entregaroncos. A partida vai ser de Mirandela E fica aqui o convite A próxima partida Da vossa próxima saída Tem de ser aqui da porta da Rádio Anciais Para fazermos o direto Boa viagem para vocês Boas pedaladas E que tudo corra bem Nesta próxima aventura Deste grupo de Vila Nova de Foscoa Vem a São Diabo de Compostela A pedalar E não se esqueceram também do Bobi Está no momento do Bobi Vida-se não, Stassi 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 É um eixo, foi um raio e agora é a câmara d'área, com um furo. Eu prefiro que fures tu, caro menos pneus, não me passas tudo e fica com azar, não me passas a mim. Isto está a começar mal para o primeiro dia, para Santiago. Rapazes, quilómetro 390, 313 metros. Este é o caminho. Vai começar o duro. Estamos nele. Estamos no ciclo certo. Começamos em Tamaguelos, hombre. Tamaguelos, mais aos caminhos. Tchau, tchei tchei. Ação. Ora. Rapazes, damos-lhe uma coisa. Isto já está a começar muito mal para o meu lado. Isto está a começar muito mal. Já fizemos 80 e poucos quilómetros e já tive um raio partido, tive que mudar um eixo da roda e ainda por cima, para não acabar meio-dia, um furinho no pneu da bicicleta. Tudo na roda de trás. Olha o boi. Isto tem carga a mais. Aquilo é carga a mais, é peso e peso e peso. O furo veio dos picos lá da zona de Carrasé de Anciães. O eixo, coitado, foi a carga. O desgraçado do raio não aguentou. No meio disto tudo, a única coisa boa que temos é ali o albergue. Já tomamos um docinho. Já tomamos um docinho, daqui a um bocado de água quente, vamos a jantar. Ou esta fica para... para a acordação. Para muito bom. Esta fica para a acordação. Ó Maria, aqui fica a assinatura e eu mando o meu telefone quando quiseres me chamarem. Onde é o som? Já viste? Quando passar para os meus lados se pode dormir comigo na minha cama. Prova-me aí a minha roda. Mal. Outra. Aqui chegamos agora, oi? Segundo dia, andamos aí a coisa de 5 km na estrada e agora o caminho de Santiago mandamos por aqui. Que beleza! Isto não é a tarra batida! Isto não é a tarra batida, isto não é para aqui uma enxurrada que está... Ai caralho! Ai o meu joelho! Já não mostramos a vir-nos a pé e agora o que temos para tirar? Oi, ainda temos agora que andar a fazer corta-mato? Corta-mato. E este pedou hoje? Trouxe estas pedouas? E aí, ficaram lá pá, fogo! Trouxe em pedouas? Oh Pinto! Nem no caminho direito! E aqui já dá para andar um bocadinho. Já cheguei! Estamos passando aqui o corta-rams do caralho. Esta é minha. Esta é minha. Esta é minha. de bike. Aí vem ele. Alta velocidade. O capacete até já caiu para a frente para não empinar a bicicleta. Aí vem ele. Estamos em cima de uma pequena subida. De uma pequena subida. Porque a subida ainda vem chegar. Aí vai ele. Na maior. Sim senhora. Vamos muito bem. Santiago nos encaminhe.